abençoados, herdeiros, amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, abençoados, é, sextou, sextou, né? Eu desejo pra vocês aí, né? É, um final de tarde e uma noite abençoada de sexta-feira, amém? Estamos aí, de volta, com mais um estudo aí, o tema é os últimos sinais da vinda de Jesus, os últimos sinais da vinda de Jesus e esse tema nasceu aqui de Mateus vinte e quatro, trinta, que diz assim, então surgirá no céu o sinal, o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra plantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória, amém? Então, abençoados, é, Jesus vindo sobre as nuvens do céu, amém? É, vou mostrar pra você claramente aqui que não significa ver ele fisicamente, visivelmente, vindo na nuvem do céu, amém? Jesus veio, ele já veio, na segunda parousa, na segunda vinda, já aconteceu, os evangélicos esperam a vinda dele, da sua segunda vinda, mas ele já veio e a Bíblia prova em várias passagens bíblicas, prova isso. hoje falaremos sobre mais uma passagem, amém? Que prova que ele já veio e veio em sinais, surgirá o sinal no céu da vinda do Filho do Homem, surgirá o que? O sinal. Então, ele vai vir através de sinais. Quando aquele povo daquela época viu aqueles sinais e todos os acontecimentos que ele disse que aconteceriam, né? Então, eles entenderam que aquele foi o dia, né? Anunciado pelo próprio Cristo, o próprio já passou, amém? Já passou. Essa profecia já se cumpriu, amém? Então, é isso aí. Eu sou o irmão André Palhares, para quem não conhece, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, amém? Se inscreva aí no canal, para ajudar o crescimento desse canal, traga mais pessoas para se inscrever, para conhecer esse canal, para conhecer, né? Esse entendimento que nós trazemos aqui das escrituras, pregamos aqui o evangelho do Cristo glorificado, glorificado, numa visão preterista, não visão futurista, o que é visão futurista, irmão André? É você pegar todos os acontecimentos da Bíblia e trazer para o dia de hoje, é uma visão futurista, né? Nós, eu aqui, que prego a graça de Deus e todos os abençoados irmãos que estão aí pregando a graça de Deus, nós pegamos a visão futurista, o que é que significa isso, irmão André? É saber baseado na Bíblia e em vários acontecimentos históricos que essas coisas da Bíblia, essas profecias já aconteceram, já aconteceram, tá bem? Então, não podemos trazer isso para os dias de hoje. Então, essa visão que trazemos aqui, e é uma visão clara, honesta e coerente, amém? Você que está me vendo a primeira vez, eu peço a você que aperte o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu for postar, fique aí conosco aí, amém? Não se espante, fica aí conosco, se inscreva aí, que você vai, é, de estudos em estudo que eu for trazendo aqui, você vai entender, você vai entender, amém? É muito claro, a Bíblia é clara, a palavra é clara, amém? Então, isso aí, sou irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra de Piraí, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem meu nome do WhatsApp, que você quiser conversar comigo, a respeito, né? Da graça de Deus, não para discutir, não para refutar, amém? Porque eu não estou aqui para brigar com ninguém, estou aqui para mostrar a minha visão, se você crer, bem, se não crer, amém, tá entendendo? Tantas pessoas entram aí, nos comentários, é, aí do vídeo e, e, falam cada barbaridade, entendeu? Ofende, e não é preciso disso, não é preciso ofender ninguém, se você não viu o vídeo, não gostou, tudo bem, fica nulo, vai procurar outro vídeo que vai te agradar, entendeu? Mas tem pessoas que preferem ofender, preferem ofender a pessoa, né? Esses dias aí, o rapaz falou, não ouve ele não, gente, que ele tá enganando o povo, meu irmão, você tá falando que não conhece, você tá falando aquilo que você não conhece, o dia que você passar a conhecer, você vai ver que eu não tô aqui enganando ninguém, estou aqui sendo coerente, amém? Na palavra de Deus, nós aqui do canal, é, MDCG, tá aqui, ó, canal MDCG da Palhares, nós aqui, eu falo nós, porque eu falo em nome das pessoas também que, que estão comigo, me ajudando aí, nessa caminhada, é, nós aqui não, é, não escondemos nada de ninguém, não mentimos nada pra ninguém, nós estamos aqui, né, com amor à verdade, não ganhamos nada, não recebemos nada, não temos salários igual as igrejas evangélicas tem, não, não, não ganhamos nada financeiramente aqui, amém? eh, estamos aqui por amor, por dedicação, por missão dada por Cristo, amém? Recebei de graça, de graça dai, essa é a nossa missão aqui, tem aqueles que ajudam a gente com Pix, entendeu? para a gente melhorar, né, a nossa qualidade de vídeo, nossa qualidade de, 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 de imagem, essa imagem que você tá vendo aqui atrás, né, todas essas prateleiras, esse negócio azul aqui é papel de parede, entendeu? tudo isso que você tá vendo foi tudo, tudo doado, tudo doado, Pix, então eu fui comprando e fui eu melhorando, então eu tenho pessoas que ajudam com Pix para isso, para melhora, melhora de imagem, melhora de som, eu não tinha microfone, aqui, agora já tem isso aqui, né, a imagem é o contrário, então às vezes eu erro a mão, esse aqui, microfone de lapela, eu não tinha, foi doado, me enviaram Pix, fui e comprei, é assim que funciona, não é para mim, financeiramente, para mim, comprar mansão, comprar carro, comprar iate, não, aqui, nesse ministério aqui, né, ministério do Cristo glorificado, MDCG, não existe isso, aqui a gente vivemos na honestidade, aqui nós vivemos na coerência da palavra, amém? Então é isso aí, abençoados, se inscreva aí e fica conosco aí, que com certeza você vai entender o que nós passamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, é, vamos voltar lá, vamos 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 lá isso. Você tem que observar a palavra surgirá no céu o sinal. Então verão o filho do homem chegando no céu, significa que você verá o sinal do filho do homem vindo no céu, né? Com majestuosa glória. O sinal, surgirá o que? O sinal e todos os povos da terra verão. Verão Cristo vir visivelmente? Não. Mas verão o sinal do filho do homem vindo na nuvem do céu com poder grande glória. Vindo as nuvens do céu tem vários significados bíblicos. O primeiro significado bíblico é juízo, presença divina, a glória de Deus, a ação do Espírito Santo, nuvem do céu representa tudo isso. Entendeu? Eu fiz uma vasculhada na Bíblia, eu não tô falando porque eu penso, eu dei uma vasculhada na Bíblia, dei uma estudada na Bíblia e vi que todas as vezes, todas as vezes que a Bíblia tem uma profecia que diz sobre nuvens, essas nuvens, ela representa tanto juízo, como a presença divina, como a glória de Deus, como a ação do Espírito Santo. Amém? Vi sobre a nuvem do céu aqui, se referindo a ao Cristo porque os profetas disseram que ele viria para julgar, né? Para, para julgar, né? Judá, Jerusalém, para julgar os judeus. Amém? Às vezes fala julgar Israel, porque aí ainda existe profecia que ainda não, ainda era um povo unificado, mas houve um tempo que o povo se separou, né? É, do norte e e e para o sul, mas tem, então você vê algumas profecias que falam julgar Israel, porque ainda era povo unificado, depois separaram, aí vem a profecia julgar, judar, entendeu? Ou julgar Jerusalém, tá entendendo? Eu já expliquei para vocês aí, que Jerusalém é a capital de Judá, Samaria era a capital de Israel, entende? Era um, o povo se separou numa época aí. Então, todas essas profecias que fala sobre nuvem, fala sobre um julgamento para o povo judeu. É um julgamento. Né? Nessa parte, nesse, nesse, aqui, nesse contexto que nós estamos falando de Cristo, está se referindo ao julgamento. Amém? Então, aqui, é, Matheus, 24, vou ler do 3 ou 6, conta a história assim, a gente já lembra essa história várias vezes, né? E, infelizmente, alguém deve estar cansado, já estou cansado de ler Mateus. Infelizmente, temos que ler, meus amados. Infelizmente, temos que continuar lendo, até que todos chegamos à medida da estatura, né? Da, 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 da mente de Cristo. Amém? Até que todos entendam, entendam a graça de Deus. Então, tem que ser batido essa mesma tecla. Você já sabe, mas muitos irmãos nossos ainda não sabem. Então, nós temos que continuar batendo nessa tecla. Amém? Até que todos cheguem ao pleno conhecimento da medida da estatura, na altura mental, da altura intelectual do conhecimento de Cristo, que é a graça de Deus. Amém? Então, infelizmente, temos que ler Mateus. Eu estou falando isso porque um abençoado falou, ah, você está sempre falando Mateus, 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 a Bíblia tem tantos versículos, tem tantos versículos, amados, mas, de acordo com que o tema que eu estou querendo dizer, falar, entendeu? Então, ela vai se encaixar em Mateus, em Lucas, em Paulo, lá em Tessalonicense, tá entendendo? Então, vamos lá. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dizem-nos, quando acontecerão essas coisas? Aqui está se falando da, aqui é o capítulo 20, Mateus 24, você lê o Mateus 23, tá falando da perseguição, tá falando que eles vão ser perseguidos, eles vão ser presos, no 24 aqui, tá falando que o templo iria ser destruído, então, nos diz, quando condição essas coisas, essas coisas referentes a esses dias, as coisas da a perseguição, de Mateus 23, né? Que eles iam ser perseguidos, iam ser capturados, presos, no 24, o templo seria destruído, então, quando acontecerão essas coisas? E qual o sinal, o sinal da tua vinda? Quando acontecerão essas coisas? Quando nós vamos ser perseguidos, né? Quando o tempo vai cair? E qual é o sinal da sua vinda? E do fim dos tempos? Esse fim dos tempos, eu já expliquei que não é fim do mundo, é um fim num pacto. Quando o tempo cair, automaticamente, o pacto da lei também seria, também ia cair, também seria revogada, né? É por isso que hoje a gente diz que a lei já se revogou, porque o tempo já caiu. Aqui eles estavam esperando, nós não esperamos mais, porque nós já sabemos que o tempo já foi destruído, né? Foi destruído em 70 pelos romanos, se você for Israel hoje, eu sempre falo isso, não tem mais tempo, foi destruído de 70 pelos romanos. Então, são acontecimentos que já se passaram, são já notícias antigas, notícias velhas, que os pastores tentam edificar isso na mente dos seus irmãos, mas já são notícias passadas. Então, eles estão pedindo um sinal. Senhor, me dá um sinal. Qual será o sinal da sua vinda? Quem está pedindo o sinal aqui? Os judeus, os discípulos, apóstolos. Existem vários sinais, né? A Bíblia fala de vários sinais da vinda do Cristo, né? E eles aqui estão pedindo um sinal. Qual será o sinal? Então, o primeiro sinal, o primeiro sinal, Jesus vai responder aqui. Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muito, é o primeiro sinal. Muitos virão, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão-os muito. Então, o irmão abençoado, pastor do sistema religioso, diz que aqui está se referindo para os dias de hoje, para homens que surgiram no nosso tempo, dizendo o seu Cristo. Tem o José Luiz, José Luiz de Jesus Miranda, né? Ele diz que era o Cristo, tem o Henri Cristo aí, que todo mundo conhece, e muitos outros. Então, eles pegam essas pessoas, futurizando a história, acreditando que a palavra está se referindo a esses homens, mas não, mas não. Aqui, Jesus está falando daquela época, que muitos, até mesmo judeus, vendidos pelos romanos, iriam enganar o seu próprio povo. Entendeu? Vendido pelos romanos, comprado por os romanos, romanos ali, oferecer liberdade, porque muitos foram presos, levados para o cativeiro. Então, romanos ofereceram liberdade para muitos. Ó, a gente oferece liberdade se você não disser onde estão os apóstolos. Então, Jesus está falando, virá muitos em meu nome, né? Dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Dizendo eu sou Cristo, significa pessoas enganando, se disfarçando em Cristo, para enganar o povo. Outros dizendo para os discípulos apóstolos, ó, o Cristo está lá. Ele falou, não crê se disser que eu estou lá ou acolá, não crê, porque eles estão se enganando, vão te capturar. É isso que ele estava querendo falar. Essas palavras não se referem aos dias de hoje. O segundo sinal, Jesus disse, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, vocês. Entendeu? Aquele povo que estava ouvindo, que estava com ele naquela época, entre o ano 30 e o ano 33, Jesus estava falando com eles, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então vem o sistema religioso novamente. Está falando da guerra da Ucrânia com a Rússia, está falando da igreja, a guerra de Israel com Hamas, Hezbollah, com Irã. Não é abençoado. Não é essas guerras de hoje. Está falando da guerra lá entre romanos e judeus. Romanos também se aliaram a gregos e a outros povos que ajudaram os romanos. Amém? Então, a guerra dentre eles e os judeus, rumores de guerra. Eles ouvirão, né, o, 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 as pessoas comentando, né, a cidade, a cidade está cercada, a cidade está sitiada, o exército romano cercou a cidade inteira, eles vão invadir, é rumores de guerra. É isso que ele estava se referindo. O terceiro sinal, Mateus 24, 9, 11. Então, eles hoje entregarão para serem perseguidos, no 23 também fala, tá, e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Mais uma vez vem o sistema religioso e diz que aqui está falando dos cristãos que são, estão sendo perseguidos, amém? Cristãos estão sendo perseguidos lá na África, na África existe muito muçulmanos, amém? Muitos muçulmanos radical, que não gosta de cristão, então o cristão vai lá na terra deles, é perseguidos. eles vão na Palestina e são perseguidos, eles tentam entrar na Coreia e são perseguidos, são mortos, porque a Coreia não aceita cristão. O aeroporto da Coreia, você é revistado, se você tiver uma Bíblia, você não entra. Para você entrar, você tem que deixar a Bíblia, não entra. Pode pesquisar aí, não é invenção do irmão André, não, é realidade, só que eles vão nesse id, esse id deles, acha que tem que entrar em qualquer lugar do mundo para levar o Evangelho. Amém? E esses povos não aceitam. Amém? Eles vão lá por causa do id. Mas esse id aqui tem um contexto totalmente diferente do que eles imaginam. Tem um contexto totalmente diferente. Eu não vou falar sobre isso agora, mas esse id aqui tem um contexto totalmente diferente. Não é igual eles imaginam, que fica criando aí evangelistas, evangelista fica viajando pelo mundo e levando o evangelho. Para começar, eles não estão levando o evangelho de Cristo. Para começar, o evangelho que eles levam não é de Cristo. Segundo, esse id aqui, está com um contexto totalmente diferente. Jesus não mandou vocês, evangelistas, sair pelo mundo levando o evangelho, não. Amém? Era uma notícia que viria para aqueles dias ali. Eu não vou entrar nesse tema aqui agora para não sair do nosso foco aqui. Amém? Vamos seguir lá o quarto sinal. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão aos outros. inúmeros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, uma abençoada, irmã evangélica aí, abençoada, disse que eu sou esse falso profeta. Eu sou esse falso profeta que Jesus falou aqui. Não, irmão. Não é não, irmã. Para começar, nem profeta existe mais nos dias de hoje. Nem profeta existe mais. Ah, mas o pastor é um profeta. Não, o pastor não é profeta. Profeta era pessoas escolhidas por Deus para transmitir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Hoje, nenhum pastor é profeta. Porque quando o pastor ensina e ensina errado, ele ensina o que está escrito. Quando o irmão André vem aqui ensinar e tentar ensinar a verdade para vocês, eu também estou ensinando o que está escrito. Então, eu não sou profeta. E o pastor evangélico também não é profeta. Profeta não não ensinava o que estava escrito. Ele transmitia a palavra que Deus mandava no momento. Isso é ser profeta. Era um cargo. Era um cargo, um ofício que certos homens recebiam de Deus. Amém? Ser pastor do sistema religioso aí não é profeta. Muitos aí se denominam profetas, profetizam. A internet está cheia de profetas aí. A internet está cheia de profetas e profetiza. Mais profetiza do que profetas. Fica aí profetizando a inundação, a enchente lá do do Rio Grande do Sul. Eu já tinha falado antes. Agora vai vir uma inundação no Rio de Janeiro. são conjecturas, são conjecturas, não é profecia, é conjecturas. E se acontecer, não é porque a pessoa é profeta, é uma conjectura que a pessoa fez. Ela viu como as coisas estão acontecendo, então, ela, essa história de que o mar vai invadir muitas cidades, isso já vem mais de vinte anos, mais de vinte anos que os cientistas falam sobre isso, então, vocês veem, né, aquela, o mar muito agitado, então, você começa a fazer conjectura. Será que já é o momento? Será que vai ser agora? Aí, você faz conjectura. Você vai na internet para poder ganhar seguidores, ganhar likes, aí você começa a falar. agora, Deus me revelou que vai ser lá no Rio de Janeiro. Eu sonhei essa noite e o Espírito me falou que agora vai ser no Rio de Janeiro. Conjectura. Se acontecer, conjectura. Não é profecia. Então, o povo de Deus, o povo de Deus tem que acordar. O povo de Deus tem que ficar esperto sobre essas coisas aí. Amém? Então, é, 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 abençoado, eu trago aqui o Evangelho do Cristo glorificado. Uma visão clara, a gente fala visão preterista, porque é uma visão que a gente não, 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 não futuriza aquele, a história passada, trazendo para os dias de hoje aquele futuro, o que é que o sistema religioso faz? Pega aquele futuro e traz para o nosso futuro. Futuro, as coisas que aconteceram lá no século I, eles pegam aqui e jogam para o futuro que vai acontecer no nosso século aqui. Isso é futurizar. Por isso a gente chama os evangélicos de futuristas. não é assim, não pode ser assim, porque se você fizer assim, você está desconstruindo todo o Evangelho e está desconstruindo toda a história bíblica. O quinto sinal aqui, Mateus 24, 21, 22, Jesus fala, é Jesus falando, registrado por Mateus, porque haverá grande tribulação, haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Até agora, se referindo no ano 30 ao ano 33, a qual Cristo estava ali falando essas coisas, é Cristo que está falando essas coisas, ele diz, se referindo naqueles dias, naquele século, para aquelas pessoas. Amém? Então, o sistema energético, o que que faz? Pega essa palavra aqui e traz para os dias de hoje, dizendo que haverá, não haverá do nosso futuro presente aqui, no século 21. Mas isso aconteceu não haverá lá do tempo daquelas pessoas presentes lá do século I. Já se passaram 20 séculos. Essas coisas aconteceram. E essa grande tribulação aqui foi o dia do juízo, a qual os profetas, que a Bíblia chama de santos profetas, falaram várias vezes. Amém? Que viria sobre os judeus. não se referem aos nossos dias. Então, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Aquela tribulação que houve, nunca houve desde o princípio do mundo. Aquela ali foi diferente. e ele está falando assim, nem jamais haverá. Então, os passores evangélicos, amém, ficam aí dizendo que vai vir uma tribulação. Isso é antibíblico. Ensinar que virá uma tribulação é antibíblico. É descontextualizar a verdadeira história bíblica. É descontextualizar o evangelho aqui, dito da própria boca do Cristo. Amém? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, daqueles dias, deixa eu ver, vamos pular, 24, 24, 29 ao 31, imediatamente após a tribulação daqueles dias, que dias? Agora, nos dias nossos, aqueles dias dito por Jesus, aqueles dias do século primeiro, aqueles dias dos 40 anos que ainda faltavam para se completar até que toda a escritura fosse cumprida. Amém? Lá no primeiro século. E não naqueles dias do século 21, amém? Onde eu, irmão, eu estou aqui esperando a grande tribulação. Não, abençoado. Isso é descontextualizar a história e o evangelho. O sexto sinal, o sol escurecerá. O sétimo, a lua não dará sua luz. O oitavo sinal e as estrelas cairão. Nono sinal e os poderes celestiais serão abalados. Olha, olha quantos sinais tem aqui. Eu trouxe nove sinais. Trouxe apenas nove sinais. mas é contado dezesseis sinais que é contado dentro da teologia. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as nações da terra verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? quando eles os judeus vissem todos esses sinais que o irmão André apresentou aqui eles iriam saber que aquele era o dia que o senhor viria que aquele era o dia que o senhor estaria às portas saberia que aquele dia seria o dia da sua vinda e eles dizem aqui no vinte e quatro trinta e dois aprenda a lição da figueira quando seus ramos se renovam e as flores começam a brotar vocês sabem que o verão está próximo assim também quando vire todas essas coisas olha o que eu estou falando quando os judeus vissem todas aquelas coisas acontecer aquelas coisas que foram predita pelo Cristo ali ainda no momento era o yausher né carne físico ele está dizendo quando vocês virem todas essas coisas que eu estou falando acontecerem saibam que ele está às portas ele está às portas significando o filho do homem porque ele se refere né ao filho do homem a segunda pessoa né ele não falou eu estarei à porta ele falou ele está à porta se referiram ao filho do homem né o filho do homem o Cristo glorificado ele mesmo entende então a palavra está clara mostrando aqui que quando os judeus vissem aqueles sinais quando virem todas essas coisas quando virem todos esses sinais quando virem o exército invadindo quando virem aquelas guerras quando virem o tempo ser destruído quando eles virem o tempo ser saqueado ser queimado monte de judeus ser levado ali como prisioneiro quando vocês virem essas coisas esses acontecimentos saibam que ele o filho do homem está às portas saibam que ali o Cristo está às portas saibam que ali é o dia da vinda do Cristo amém é isso que está querendo dizer então os judeus entendiam claramente isso os judeus né os prosélitos os apóstolos e todos aqueles discípulos eles entendiam essas coisas aqui que o sistema religioso de hoje não consegue entender então o sistema religioso de hoje fica buscando esses dias eu estava conversando com o irmão é irmão aí Carlos Gomes do canal democracia espiritual sobre o preterista futurista preterista abençoado não existe isso preterista futurista preterista futurista não é não prega graça não prega graça né tem um preterismo completo é qual o irmão André segue aqui tem um preterismo futurista que é aquele preterismo que acredita que algumas coisas se cumpriram mas ele acredita que Jesus ainda vai vir então não é graça isso não é graça fujam disso abençoados isso é um sistema religioso ainda e ele disse que não estão mais no sistema religioso mas estão esperando Jesus vir amém então não estão não estão sendo coerentes na palavra porque o próprio Cristo disse que ele veio e ele disse qual será o sinal da sua vinda ele falou ouça lá o que diz o profeta Daniel quando o abominável que é uma pessoa é um sujeito quando esse sujeito estiver no templo ali é o dia da minha vinda ali é o dia que o filho do homem estarei ali às portas e eles não conseguem entender essas coisas a coisa é clara e eles não conseguem entender entende então portanto vigie porque você não sabe em que dia virá o seu senhor naquela época com certeza eles não poderiam saber mas hoje já se passado a história sabemos que foi no ano 70 sabemos por quê por causa das histórias né vários livros históricos tem aí né tem do José tem livros aí romanos que falam dessa história que fala desse dia dessa guerra da queda do templo a Bíblia nos fala vários relatos falando sobre isso em Mateus Lucas Tessalonicenses fala sobre isso então hoje já temos material suficiente para crer que essas coisas aconteceram em 70 como eu sempre falo vai lá em Israel vê se tem templo lá não tem pergunta o judeu lá quando o templo foi destruído em 70 por quem pro Império Romano quem que a Bíblia diz que destruiria o templo o templo Daniel diz o príncipe de um povo que destruirá a cidade e o santuário santuário é templo quem era o príncipe do povo lá do ano 70 Tito príncipe filho do imperador Vespasiano já ouvem essas coisas já aconteceu meus amados já aconteceu então Lucas disse aqui com clareza o próprio Jesus falando para os fariseus quando vira Jerusalém rodeada de exércitos vocês saberão que a sua devastação está próxima ele falou quando vira Jerusalém cercada de exércitos lá no primeiro tempo não é exército aqui do Hamas do Hezbollah do Irã seja lá mais quem for não está se referindo aos dias de hoje está se referindo ao exército romano que devastou a cidade de Jerusalém e o templo saqueando destruindo roubando todos os utensílios que eram feitos de ouro do templo amém colocando fogo em tudo em seguida temos muitas evidências aí tanto bíblicas como históricas então esses sinais da vinda do Cristo já aconteceu todos esses sinais já aconteceram o Cristo já veio ver o filho do homem estar às portas se refere lá no ano 70 DC quando o tempo foi destruído amém então abençoados os sinais os últimos sinais da vinda de Cristo são todos esses sinais que o irmão André expôs pra vocês aqui eu peço pra vocês que vocês ouçam esses vídeos uma, duas vezes anote esses sinais lê nas suas bíblias estude mais a fundo porque eu não posso explicar com muitos livros aqui pra nossos estudos não ficarem muito grandes já passei de 40 minutos já estou em 41 minutos então já vou me encerrando já vou embora mas peço pra vocês que ouçam esse vídeo uma, duas três vezes peguem todos esses sinais até numiei aqui eu trouxe pra vocês nove sinais e tem muitos outros então peço pra vocês que anote estude aí na casa de vocês estude abençoados não vai pelo que o irmão André está falando estude pesquise amém e vocês vão ver com clareza que todas essas coisas todos esses sinais já aconteceram todos esses sinais a bíblia diz em que as escrituras se cumpririam já se cumpriram já se cumpriram amém lá no ano setembro DC quando ele falou que o filho do homem estaria à porta o Cristo ele falou na sua segunda pessoa amém para que tudo que ele falava ali era falado em parábolas para os romanos não entender mas aqueles que seguiam ele os seus discípulos os seus apóstolos entendiam com clareza o que o sistema religioso hoje não entende o que os homens de anéis bonito aí no dedo não conseguem entender os engrebatados que são professores que são teólogos que são bacharals que dão palestras pelo mundo não conseguem entender umas simples coisas que qualquer um consegue entender não precisa ter estudo para isso é só ler a palavra com coerência minha língua enrola mas coerência é isso aí eu sou o irmão André Palhares se inscreva aí no meu canal o canal MDCG André Palhares não esqueça de apertar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu for postar amém amanhã sábado tem vídeo novo tá bom às 17 horas procura aí ver se consegue aí participar da nossa live ao vivo aí não esqueça aí de dar os like abençoados isso é muito importante os like faz esse vídeo ser levado para muito mais pessoas não esqueça os likes aí por favor amém se inscreva no meu canal canal MDCG André Palhares se inscreva no canal também do meu irmão Carlos Gomes canal Democracia Espiritual do meu irmão Guerreiro da Fé Ivanilto da Cruz amém até a próxima muito obrigado e as paz muito ama oportunidade de você e as pazes e as pazes e as ad evil